Um exemplo que eu já vi um capitalista falando O professor pegou a sala de aula dele Uns tiravam 9, outros tiravam 10, outros tiravam 5, outros tiravam 4 Quer dizer, quem tirava 9 e 10 é porque esforçou, certo? Ele falou assim, não, nós vamos fracionar Nós vamos somar todas as notas E vamos fazer uma média E vamos dar nota pra todo mundo Aquele que estava estudando demais, o que ele vai fazer? Ele não vai estudar demais, porque o vagabundo que não quer saber de estudar Ganhar nota igual a ele, o que ele faz? Recuou Todo mundo recuando As notas não passaram mais de 4 Por quê? Os que se esforçavam, viu que a maioria que era vagabundo Que não queria estudar, estava ganhando nota através dele E outra coisa que eu vou te fazer uma pergunta Você é um capitalista O conservador Você já viu grandes empresários De esquerda? Você vê que o reitor de faculdade Advogados, alguns, né? Não estou falando todos, não Alguns Eles não produzem, meu O negócio deles é achar um país capitalista Para eles mamarem aquele dinheiro ali Porque eles são os verdadeiros sanguessúcares E o comunismo está tomando conta da América do Sul Então tinha que criminalizar o comunismo nesse país Fazer igual na Ucrânia e na Polônia Crime Crime O comunismo Toda essa invasão à propriedade Hoje Tem uma origem totalmente comunista Meia entrada Você acha normal a meia entrada? Parabéns Comunista Parabéns Parabéns Você acha normal? Você acha normal que um homem venha na minha propriedade E determine quanto eu Qual o valor que eu vou vender o meu produto Que eu produzi? Você acha normal isso? Não, mas eles são mais ricos e tal Então faz o seguinte Quando você colocar o seu iPhone para vender no OLX Metade do preço para jovem, tá? Afinal de contas Aí o que você me diz? Não, mas espera aí Eu produzi, eu trabalhei Pimenta nos olhos dos outros É refresco, não? Que o governo venha E determine tudo nas empresas Você acha normal isso? Essa burocracia absurda Para se abrir uma empresa Você acha normal isso? Mas pastor O governo não tem que regular? O governo não tem que fazer uma distribuição de renda Afinal de contas Muitas pessoas acumularam de maneira injusta Karl Marx fala disso No livro Capital Ele fala da acumulação primitiva Muitas nações Fundaram seus impérios Com base em acumulação injusta Defraudando povos É verdade? Ele está parcialmente correto Assim como hoje também Em nossa cidade Tem um monte de gente rica aí Porque é pilantra Porque fez contatinho com o prefeito Tem um monte Mas tem um monte de gente Como um conhecido meu Que era garçom Vendeu a única propriedade que ele tinha Sua casa Comprada com dinheiro de garçom E comprou um, dois, três, quatro, cinco restaurantes Apenas como fruto de seu trabalho honesto Tem que fazer distribuição de renda também Nesse canalha capitalista É isso que é a proposta socialista Há alguns terroristas num prédio Mas há também gente boa Explode todo mundo Vamos fazer distribuição de renda Com todo mundo Já que tem alguns ricos aí que roubaram E enganaram Então vamos fazer o seguinte Vamos arrancar deles Vamos arrancar de todos os outros também É mentira É só uma desculpa É só uma desculpa para quebrar O mandamento do decálogo Não roubarás Desculpa Eles não estão preocupados Em fazer justiça a coisa alguma É só uma desculpa É só uma desculpa